Quando você ganha um smartphone novo? Qual é a primeira coisa que você faz? Você gosta de dar uma avaliada como é que tá o software dele, ver como é que tá o Android, ou no caso se for Apple como tá o iOS, como faz pra economizar bateria, quais são as funções, os recursos bacanas novos que vem nele? Normalmente esse tipo de vídeo faz muito sucesso no canal. A gente tem vários vídeos falando da One UI, temos um mais recente falando da My UX, que é o Android 11 da Motorola, 35 dicas, que está fazendo até muito sucesso, por sinal, vou deixar aqui nos cards. O que eu não falei ainda pra vocês, galerinha, é que nós temos um novo aplicativo de câmeras nos smartphones Motorola lançados com Android 11. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês que as funções estão mais fáceis de serem acessadas e tem também mais funções. vocês deixem aqui nos comentários se vocês gostaram dos novos recursos e se não gostaram, explica o porquê, fala qual tipo de vídeo vocês gostariam que a gente abordasse aqui pra ficar mais bacana o canal. Pode ser assim? Eu ganho e vocês ganham. Juntos chegaremos lá. Vamos lá, já. Pessoal, no Unbox do Edge 20 Lite eu já mostrei pra vocês como é que faz pra você utilizar aqui o Ready For e conectar com o computador. É uma função bem bacana e mostrei outras funções também. Hoje, o que eu acho legal mostrar aqui pra vocês é esse novo aplicativo de câmera que está com bastante coisa nova aqui, eu achei bem legal. Primeiro aqui, logo de cara, você pode escolher entre foto e vídeo. Fácil, né? Aqui, você tem um triângulozinho que você aperta pra cima e você opta aqui se quer tela cheia ou 16x9. Eu costumo usar 16x9. Quem quer uma proporção diferente aí, 21x9, fica à vontade. Resolução também, 4K ou Full HD, 30fps ou 60fps. Veja que o Moto Edge 20 Lite, ele só grava em 4K 30fps. Se eu boto em Full HD, eu posso ir pra 60fps, mas quando eu boto em 4K aqui, ele volta pra 30fps. Você pode desligar o microfone, olha que legal. Antigamente, você não tinha essa função. Você pode gravar com o microfone desligado. Vamos ver aqui como é que está a configuração do aplicativo. Olha que bacana como está bem divididinho. Você tem aqui inteligência artificial. Você pode indicar pra tirar a foto automaticamente ao detectar um sorriso aqui, o sensor, né? Do produto. Selfie com gestos. Você mostra a mão, ele tira a foto também. É bem bacana. Composição inteligente é legal. Ele tira a foto com o enquadramento que você fez. E te dá também uma segunda foto com o enquadramento, levando em conta a regra dos textos. É bem legal mesmo. Você tem duas fotos aí. Uma com o ângulo que você escolheu e outra com um ângulo aplicado. O aprimoramento de imagem, né? Que a gente às vezes chama de inteligência artificial. Mas nada mais é do que fazer ajustes automáticos com detecção de cena. Ele vê se você está tirando foto de nuvem, de planta, de comida. E ele procura mexer na saturação, na exposição, na nitidez e adequar pra aquele retrato, pra aquele momento. E também inteligência artificial pra pouca luz aqui. Você pode deixar ligado pra quando você tirar foto no escuro, ele adaptar pra pegar mais luz, pra ter uma maior exposição. Olha aqui, a resolução de foto está logo embaixo. O sensor, na verdade, é de 108 megapixels, mas não vai sair com 108 megapixels. Vai sair com 9 pixels. A alta resolução seria uma foto com 108 megapixels. E a resolução da câmera frontal que você pode também fazer cheia ou, como recomendado, que fica mais leve a foto, no modo quad pixel. Pra vídeo não tem, pessoal. Mas você tem aqui HDR da câmera traseira, HDR da câmera frontal. Isso pra foto, tá? Espelhamento de selfie, marca d'água no dispositivo. Você pode escolher aqui. Vídeos. Você pode gravar vídeos 4K nesse formato mais eficiente, H.265. É um novo formato. Talvez, se você for editar o vídeo, não seja compatível o seu editor, tá? Tem aqui a estabilização digital. Configuração de captura, que são os gestos que vocês já conhecem, né? Você pode girar o punho duas vezes pra, de repente, ligar a câmera. A gente já mostrou aqui por diversas vezes. Você pode também fazer como naqueles primeiros Moto Gs, né? Colocar pra tocar em qualquer lugar, pra você tirar foto, qualquer lugar da tela. Esse eu não gosto muito, não. Deixar ou tirar o som da captura. Colocar linhas de enquadramento. Colocar nível. Isso aqui é muito bacana pra você deixar bem retinha com o horizonte de sua foto. Depois, não ter que ficar girando, né? Consertando, editando sua foto em aplicativos de edição, como o Snapseed, Lightroom. E aqui também é legal manter o último modo, pra não ter que toda vez você fazer a customização do seu aplicativo de câmera. Configurações de armazenamento. Se você estiver utilizando um cartão, você pode indicar aqui que você prefere que salva lá. Salvar a localização ou não. Aqui tem um tutorial que você pode colocar pra prender. Vai falar que tem temporizadora. Aqui você pode utilizar o sensor principal, o wide angle e o sensor macro pra fotos. Pra vídeo, é a mesma coisa, pessoal. Grava no sensor macro, tá? Apesar de um pouco a gente usar, você pode gravar aí com um foco de cerca de 4 centímetros. Normalmente, né? Pra pegar detalhes, né? Quem gosta aí de fazer umas fotos mais artísticas. E aqui você tem as opções, ó. Agora aqui nos três risquinhos. Modo retrato. O modo recorte, que recorta só o rosto da pessoa. O cor em destaque, que você tem pra vídeo e também pra foto. Que você pode destacar apenas uma cor de uma foto. Eu acho bem legal. O night vision, que é o modo escuro, né? Da Motorola. Cinema graph, que é o modo foto em movimento. Já é mais antigo, mas ainda se utiliza, né? Modo panorama, que eu acho bem legal. Que dá pra você fazer fotos de diversos tamanhos. Você pode fazer mais fininha, se quiser. Você pode fazer maior, parecida, até com a Gcam. Você pode fazer uma foto que pega mais 360. Selfie em grupo. Pra você fazer um tipo modo panorâmica, mas com o sensor frontal. O filtro interativo. Que são vários filtros, na verdade, né? Que quase todos os aplicativos de câmeras hoje em dia já vêm com esses filtros. Você tem o modo profissional pra foto. Que você pode escolher aqui o balanço de branco. O foco, onde vai ficar. Tempo aqui de abertura. O ISO. A exposição. Pra vídeo, câmera lenta. Time lapse. E o modo câmera duplo, que agora tem vindo também na Motorola. Você grava tanto com sensor traseiro, quanto com sensor frontal. Agora, falando em relação ao Moto Edge 20 Lite. Eu gostei bastante dos resultados desses sensores de câmera. Eu não esperava muito, porque trata-se de um produto MediaTek. Normalmente a gente tem um pouco de preconceito. Mas nesse caso aqui, pessoal, olha que legal que ficou essa foto aqui feita da Ju. Com o desfoque atrás. Aqui a mesma foto feita no modo automático, sem o desfoque. Aqui foto no modo noturno. Essa aqui ficou muito legal. Você vê que não tá com edição nem nada. Pega aqui um espelho d'água. O reflexo, né? O modo macro. Esse modo macro híbrido realmente é dos melhores, tá? É um sensor que faz o wide angle e faz também o modo macro. Foto de comida. Sem edição. Esse aqui é o sensor ultra wide. Aqui é a foto panorâmica. Dá pra você ver dessa forma que eu botei. Ou ver ela como um espigão. Mas olha que bonito que fica. Outra foto panorâmica. Olha lá. É bom pra você guardar recordações. Olha que bonito pôr do sol ali à esquerda. Aqui é um vídeo que tá lá no nosso unboxing, tá? Se vocês quiserem ver. Feito com a câmera dupla. Aqui o vídeo com a câmera de selfie. Vídeo com a câmera traseira. Vídeo com a cor em destaque, ó. Vamos botar aqui pra vocês verem sem áudio, tá? Olha que legal. Só no verde. Aqui dá pra você ajustar as cores um pouco, né? Pegou um pouco de amarelo. Não fica perfeito, mas fica bem bacana. Só no vermelho, olha lá. Cor em destaque. Só no vermelho. Dá pra você fazer ajustes pra ficar mais perfeito, tá? Foto, né? Cor em destaque. Foto, cor em destaque. E aqui câmera lenta. Bom, pessoal, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. O aplicativo de câmera da Motorola ainda seguia aquele modelo antigo dos Pixos. Eu acho que agora ela deu uma identidade própria, uma cara nova. Ficou mais fácil você achar os recursos. Como eu falei, deixe aí nos comentários a opinião de vocês. Se vocês preferiram assim, se preferem assado, se tanto faz. Não se esqueçam que nós temos uma rifa rolando. A rifa mais barata da internet. Poco X3 Pro. Cota apenas R$12. Tá acabando. Assim que acabar, eu vou fazer aqui o sorteio ao vivo no canal. E ainda outros sorteios, eu prometo, durante a live, pra quem estiver presente. Sorteios gratuitos. Então, se você não puder participar com muitas cotas, participe com uma, com duas. De grão em grão, a galinha enche o papo. E isso também faz com que a gente perceba que a comunidade tá se movimentando. Que vale a pena a gente bater esse papo aqui duas vezes por semana, três vezes por semana. Beleza? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.